Música Porque só fiz a caminhada É que terei meu salvador Quando o rio atravessar E chegar aquele mar Sombras escuras me perseguem Ligando estadas escarpadas Mas vejo muito além douradas As quadras e buscam estour Querido rei de lá e de pé Naquela pátria resverar Quando o rio atravessar E chegar aquele mar Que deve em mim libertarei E toda a pátria em provação Receberei meu calardão E quando enfim descansarei Que Jesus, meu salvador Que derramou por mim seu sangue Quando o rio atravessar E chegar aquele mar Quando o rio atravessar E chegar aquele mar Para bem, para bem Onde? Obrigado.